Oi gente, bom dia! A gente vai estar indo num lugar especial hoje É um atacadão Pra comprar no valor mais barato E depois eu vou estar mostrando pra vocês o que a gente vai comprar E dá um bom dia Bebel Oi gente, dá um bom dia Uhul, bom dia pessoal A gente vai estar fazendo uma coisa que a mulher adora, que é gastar Todo mundo animado E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Bia, tá animada Bia? O que você vai fazer lá? Só vai por causa do sorvete Só vai por causa do sorvete? Olha, eu resolvi um alô de problema Mas a marca, gente, eu não conheço Então eu não vou levar Olha, ela tá R$3,99 Aqui é a casa de vídeo Ainda não é onde eu vou Vou estar indo pra lá daqui a pouco Gente, olha que adrenalina Chegamos no Tubarão Show É um atacadão gigante A gente tá na lateral dele aqui, ó Olha quantos carros, né? Eu vou lá pra dentro pra mostrar pra vocês Olha, aqui é a frente do atacadão Olha, paut, cadeira Aqui é a frente do atacadão Olha, colchão Recicleta Recicleta Colchão Olha, liquidificador Cadence Processador Filco Espremedor de laranja Panela de arroz Olha, pratos Vários modelos Vários modelos de prato Gente, esse processador é muito legal Olha, baixou o preço Era R$99 É um mini processadorzinho Muito útil Cafeteira Olha, cafeteira Olha, gente Olha, a colher linda, olha Aí tem um preço atacado e varejo pra região Olha, uma luz Olha, rapaz Olha, olha Olha esses potes Que lindo, gente Olha o preço Tem um dentro do outro, ó Não é um nome, gente, é um conjunto centralizado. Muito forte. Olha, gente, preço de copo, muito barato, jogo com seis copos, lindos, lindos copos, com vários maquilhos, tudo de copo, jarra também, de vidro, com as taças também. Olha, gente, tem material escolar também, olha, bochila, Cadernos. Olha esses cadernos. Olha essas mochilas que engraçadas. Parece um ovo. Parece um Kinder Ovo gigante. Olha o preço dela. Mais caro, né? Olha. Que caro que seja? Aquele cabo de cortina. Olha, olha isso lá. Olha, os espelhos. Trinta ou quatro, olha. E é grande, hein? Churrasqueira, gente. Churrasqueira, gente. Isso aqui é churrasqueira de mão, né? Não sei qual o nome que dá. Churrasqueira de pé. Churrasqueira de pé. Churrasqueira de pé. Incessão de praia. Chapéu, olha. A cadeira ainda tá 25, 29? Tá do outro lado as cadeiras. Vou ver o preço lá. Olha, que bonitinho. O dia das crianças. Tem um tucho. Tem até imitando um tijolinho, ó. Aqui, ó. Camanês e banha. Capaqueira. Dupla. Olha, gente. Tapete. Que coisa linda. Olha, 99. O pneu. Deixa eu ver a marca desse pneu. Deixa eu ver a marca desse pneu. Tá. Tá. É. 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 Tarde. Ó, Aip, tá? É, gente. Tá olhando mesmo, entrigào. Olha, gente. A watched. Cook Top, gente. Esse é meu próximo investimento. É. R$1,600. R$1,600. Qual é a marca deles? Tateaia. Tateaia, né? Também. Gente, aqui também tem bolsa. Olha. Mala. Só que eu não tô vendo o preço. Ah, tá aqui, olha. Mala. Olha, cortina. Preço das cortinas. Ah, isso aqui é forro de sopá. É, a gente tem cortina por nós. Vou vir na loja de lustres, aqui de Maricá. Gente, não tá caro. Eu comprei esse lustre aqui, olha. Olha que comida bonita. R$150,00. Gente, a gente tem também esses de pedra que tá na moda. Gente, tem até de R$50,00. Olha aqui. R$50,00, R$60,00, R$75,00. Tá baratíssimo. Olha esse que lindo. E aí, gente, esse aqui. Oi, boa noite. Chegamos agora. E eu comprei, gente, esse lustre aqui, olha. Dá pra vocês verem aí. Gente, muito bonito. Muito lindo mesmo. Tem cristal. Pois sempre é alguma coisa, né, amor? É... Eu comprei dois. Eu já até tô montando um. E eu vou abrir esse aqui pra vocês verem como é que é. Acompanhar mais ou menos a montagem. A gente vai tá abrindo a caixa. Chegou criança. Tá? Parece que tá abrindo presente de Natal. O quê? Isso é cirurgia? Abrindo a barriga de alguém? Entramos pra abrir a caixa. Ai, vai, vai. Abre a caixa. Ai, gente, foi aquela loja de lustre lá que tava muito barato. Ih, agora tem que ter curso superior pra montar isso aqui. Ai, tá manualzinho, né? Um, dois, seis. Vamos ver uma. Um, dois, três. O que mais que vem ali? É. Então, gente, a gente tá montando ele aqui. Olha que coisa linda. A gente colocou o cristal agora. Aqui. Eu dei um cristal, né? É uma pedra... Pedra filosofal. É. Tem aqui também. Aí, a gente tá encaixando agora as pedrinhas. Tá vendo? Daqui a pouco a gente vai mostrar ele no teto. Prontinho, prontinho. Gente, tá dando trovoada. Vocês ouviram? Eu tô achando. 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 Minha filha, o diamante aqui é você. Não é a pedra. É. Muito bom. Agora eu vou montar esse negócio, gente, que eu tô ansiosa. Gente, o lustre montado. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Não sei se dá pra ver na sua. Tá vendo? Esse aqui, o cara me travou a lâmpada errada. Eu vou ter que ir lá trocar. Não vai dar pra colocar. Nossa, deu um trabalho, gente, pra colocar. Mas ficou muito legal. Muito legal mesmo. Olha. Vemos com a mesa nova. Muito show. Amei o lustre. De verdade. Soamos pra colocar, mas ficou muito bom. Gente, esse é o final do vídeo. Não esqueça de dar uma curtida e se inscrever no canal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.